O que você vai tomar? Entendeu? Vamos lá, o Matheus Oliveira, ele é da Europa, não sei de qual lugar aqui ele mandou, mas ele mandou em euros aqui. Boas! Comecei... Deve ser Portugal, né? Pra falar boas? Portugal. Boas! Comecei na academia há cinco meses, graças ao Cariani. Comecei com 109 quilos e hoje eu tenho 88 quilos. E queria saber se agora eu começar a tomar creatina, ele ia me ajudar ou atrapalhar na perda de peso. Muito legal a sua pergunta. Boa! Doutor Donato. Ó, a creatina não interfere negativamente na perda de gordura corporal. Mito sobre creatina, né, doutor? Mito sobre creatina. A creatina é uma molécula osmótica que puxa água pro músculo e você se sente mais inchado, mas isso não é gordura. Então é mais ou menos isso. Não retém extracelular. Não, não tem como porque o receptor é carregado pra dentro do músculo e já era, ela fica lá, 99%. Então eu vou fazer três perguntas rápidas pra você. Creatina da espinha? Cara, não tem correlação específica que consiga se achar isso. É que tem uma galera que acha que a creatina aumenta o número de DHT. Eu já vi essa história, foi um trabalho de rugby. Eu já vi esse trabalho. Não, o cara, ele soltou essa informação no meio da discussão, ele não afirmou isso. Exatamente. Pronto. Ele quis criar uma contenda. Isso. Creatina, incha, retém? Aí é a questão intramuscular que ela puxa a água. Mas é dentro do músculo. É. Aí é a parte boa. Aí começa aquela discussão, estou gordo ou retido? É, tem nem que tem o Rio Negro e solemões, retido, né, se for retenção, né? Não é. Mas isso não é por causa da creatina. Não é. Você está muito mais ligado ao excesso de sódio e alimentos industrializados. Vocês sabem, a espessura da pele conta muito. Estava lá metendo dois litros de sorvete, eu tô em off. Ah, então, sei. Creatina da pedra nos rins? Nem a pau. Porque assim, ela... São os maiores mitos da creatina. Ah, não, com certeza. O Bruno Gualano, na USP, fez um trabalho com o cara mono-rim. Só tinha um rim só. É famoso esse estudo. Famoso esse trabalho. E o cara... Eles mediram que era o ritmo de filtração glomerular do cara e não alterou. Não alterou. Melhorou. Cara, com um rim só. Com um rim só. Tomando creatina. E melhorou? Não. Não alterou. Não alterou. Não mudança. Mas o que acontece? É que a galera... Isso é o que a gente falou no começo do podcast, das informações na internet. Os mitos. Isso. Aí o nutre que, tipo, não estuda, não vai lá ver mesmo a via e tal. Aí ele começa meio que a replicar algumas informações. Por que tantos nutricionistas são contra a suplementação, doutor? Principalmente os professores universitários. Eu não sei se mudou agora. Mas na época da universidade eu via os caras batendo feio na suplementação. O nutricionista quase que batia em você se você falasse de suplementação. É porque 22 anos atrás a premissa é que a gente vai usar o alimento. Só que com a evolução da nutrição você começa a pegar os suplementos e nada mais é que o alimento de uma forma em pó, em cápsula. É um nutriente específico. Mas se você não estuda isso, você não sabe colocar isso dentro da alimentação da pessoa. Então falar mal de suplemento é muito relativo. Por quê? Porque é uma forma de nutriente que você pode calcular a dieta da pessoa e encaixar conforme ela precisa. Só que aí que entra na questão, qual o tipo de suplemento? Suplemento proteico? Suplemento de óleo essencial? Tem uma gama hoje em dia de produtos, né? Creatina no pré-contest. Aí é filim do treinador para ver se isso muda. Porque aquele aspecto cebola do ombro pode se perder em alguma gama. Pode ser prejudicado. Então depende de quem é, porque eu tenho experiências com creatina com sucesso, já tive experiências com creatina sem sucesso. Então eu pelo menos costumo usar em perfis parecidos com os meus que são mais acelerados. Outros eu já não costumo usar creatina não. Você vai ter sucesso quando você tem uma dupla retirada da capacidade osmolar da célula. Por exemplo, você está numa restrição de carboidrato e resolve cortar o sal. Ou então quando você tem, o cara faz um uso de um diurético, por exemplo, e aí meu amigo, você pode dar um quilo de sal que não vai dar certo. Ele vai jogar tudo fora porque é o que a droga faz. Então o que você faz? Você dá a creatina para segurar o que o sal não está segurando. Então a creatina, ela dá para você consertar uma cagada. Dá para fazer. Não é o ideal, Júlio. Porque você precisa de sal. Por quê? Você não tem contração. Exatamente. Então você tem as modalidades sem a contração. Mas você consegue dar uma consertada no tônus. Você mantém o líquido, mas não mantém a contração. Não, mas aí não me adianta. O efeito do diurético é o mesmo. Exatamente. Não, vamos mudar.